E aí galera, beleza? Mais uma rifa aí. BR-160 zero quilômetro apenas por R$ 25,00. Sorteio pela Loteria Federal. A moto poderá ser retirada diretamente na concessionária da sua cidade. Documentada ou dinheiro na mão. Participe, não fique de fora. Link na descrição do vídeo. Valeu, um abraço. Fui! E aí galera, mais um vídeo do canal AJRDA75. Essa é a segunda parte mais polêmica do vídeo. Vamos fazer o teste de ruído no escape esportivo da G-Scape. Tá? Vou até tirar o negócio aqui que eu tinha colocado o pano que eu tava mexendo aqui. Eu já esquentei a moto justamente pra fazer o teste até 5 mil giros, né? Aqui fala a legislação do CONAMA 252. E aqui tá a ponteira de escape. Certo? Então vamos ver se realmente o que diz a informação que eles colocam no escapamento aqui. Bom, gente. Esse documento que as empresas fornecem pra gente, eles não são um laudo, tá gente? Isso aqui eu vou deixar bem explicado. Isso aqui não é um laudo, tá? Isso aqui é uma cópia da lei, onde só ele informa que o escapamento atende aos 99 decibéis. Pra ser um laudo, eles tinham que mandar na Inmetro o escapamento. Não só a G-Scape, como qualquer outro, tá? Qualquer outro escapamento, qualquer fabricante. Eles têm que mandar num laboratório de ensaio, tá? Como qualquer outro equipamento de medição de ruído, tá? Escapamento. E aí, o que acontece? Pra você medir o ruído, você tem que ter o equipamento chamado decibilímetro. Tá aqui o equipamento, tá o microfone instalado aqui, ó. Eu coloquei nesse canto aqui, eu não coloquei aqui embaixo igual a outra vez, porque... Porque por causa da pressão da saída de ar do escapamento, acaba prejudicando aqui na medição. E a gente vai fazer aqui a medição até mais ou menos 5 mil giros, é o que fala a lei, tá? Não é pra colocar o motor até o talo. É 5 mil giros, tá? É que seria mais ou menos uma velocidade média aí numa moto andando a 80, 90, 100 por horas, dependendo do tamanho da moto. E eu coloquei aqui o meu acelerador automático pra auxiliar aqui no contagiro, quanto eu vou falando pra vocês aqui em questão. Por que eu falo assim em questão do ruído? É uma coisa que dá muita polêmica, muita multa, apreensão, documento, vai acabar... O motociclista acaba sendo parado, o policial fala que o que acontece? Que a descarga, ela não pode ser livre. Isso é fato, só o cano não pode. Mas falam que a legalização fala que você pode trocar o escapamento com uma ponteira que seja similar à original. Ou parecida, que não esteja danificado o abafador. A ponteira, esse escape é uma ponteira de linha, ela tem abafador, ela tem tudo. Tem DBKiller, ela tem um monte de material de primeira qualidade que a ponteira se torna um material de primeira linha que se torna top. Então ela tem os abafadores lá dentro, entendeu? Tem a lã de vidro, tem tudo. Então o escapamento ela não pode estar danificado, furado. É o que fala a lei. Resumidamente, não pode estar danificado nenhum falcano. Tá, gente? Então a gente vai fazer uma avaliação de ruído aqui. E aí depois eu venho com a conclusão se realmente atende ou não atende a analisização do CONAMA aqui. Que a gente vai tirar a maior dúvida que eu nunca vi nenhum vídeo no canal, nenhum canal, falando sobre ruído. Eles só falam que tem que ter o teste, mas não tem que ter o teste. Todos os agentes de trânsito, policiais, eles teriam, pra multar você, reter o documento ou aprender a moto, ele teria que ter esse equipamento pra fazer a avaliação. Como que vai ser esse ensaio técnico aqui? Eu vou estar colocando aqui em média de 20 a 30 centímetros longe da ponteira. E acelerar até mais ou menos a 5 mil giros é o que fala a norma, resumidamente, tá? E obviamente que eu não tenho um gabarito. O gabarito, qual que seria o gabarito? É um gabarito tipo um L, com anteparo aqui. Você vai colocar um anteparo em L aqui e vai colocar o microfone aqui nessa região de baixo. Tá? Como eu não tenho ninguém pra segurar aqui, eu vou colocar o microfone aqui na parte de cima. Mas o correto é colocar um anteparo aqui, tem um gabarito na norma que fala média de 40 centímetros, 20 por profundidade e o microfone fica aqui na região de baixo. Então, o que acontece? O policial, pra ele medir o ruído e apreender a tua moto, ele teria que ter esse gabarito e esse equipamento pra estar colocando a sua moto em teste nas vias públicas. Lembrando que eu estou num ambiente aberto, eu estou com várias interferências, passarinho cantando, pessoas passando na rua falando, veículos passando na rua, caminhão. Então, acaba tendo uma certa interferência como qualquer rodovia, tá certo? Então, vamos começar o teste aqui. Eu vou ligar a moto, lembrando que eu já fiz o aquecimento da moto, já esqueci a moto mais de um minuto. Eu vou ligar a moto e acionar aqui o piloto automático e mostrar pra vocês aonde que eu estou acelerando a moto. E aí, a gente vai ver realmente se o que promete a alinização aqui, o que a lei fala, se o equipamento realmente atende aqui os 99 decibéis aqui. Motocicletas, motonetas, ciclomotores, bicicletas com motor auxiliar em veículos assemelhados, 99 decibéis. O equipamento, eu vou ligar aqui pra vocês. Eu vou colocar o equipamento aqui, próximo ao laudo. Isso aqui não é um laudo, o laudo teria que colocar o tipo, o modelo, o escapamento, série, tudo. Colocar o tempo que foi feita a avaliação, quanto tempo que a moto ficou ligada, teria que ter mais detalhes aqui. Então, isso aqui não é um laudo, isso aqui é uma cópia da nota, uma cópia da lei, falando. Tá? E atendendo o que? A BNT 9714. Utilizando o que está falando que é pra utilizar o decibilímetro. Nós estamos com o decibilímetro aqui, ó. Tá certo? Eu vou ligar a moto aqui, ó. Vocês vão ver que o ruído já vai mudar. Lembrando que o ruído não é só do escapamento. O ruído é no contexto geral. Ele vai, ó. Ele vai até, ó. Ó, já tá dando 86. Tá? E eu não acelerei a moto. Vamos acelerar aí até mais ou menos 5 mil giros. Ó, tá aumentando o giro aqui, ó. Ó, a moto tá com 5 mil giros. O escapamento está dentro dos padrões 98.5, 96.8. O sol tá saindo mais alto porque eu estou falando próximo ao equipamento. Então, parabéns de escape. Seu equipamento, o seu escapamento está dentro dos padrões da legislação do Konama. Tá aqui, ó. Escapamento ligado. A moto ligada com o escapamento com o som aqui, ó. Ele atende realmente a legislação do Konama 252 e a PNT 97.14. Então, tá dentro. Parabéns de escape. Então, ó, a moto acelerada aqui, ó. Eu vou desacelerar a moto, ó. Então, gente, vou desligar a moto aqui. Então, está aprovado a ponteira de escape. O escapamento atende a norma do Konama 252, conforme é falado na norma. Então, é assim, gente. Todos os equipamentos têm que ser feitos testes. Isso aqui, novamente, vou frisar. Novamente, isso aqui é um equipamento dosímetro, tá? E ele faz avaliação. Ele mede o nível de pressão sonora. Então, o escapamento, ele atendeu 100% da legislação aí. Então, se é um equipamento que está sendo vendido ou é um equipamento que atende, é um equipamento que está dentro do padrão de ruído, tá? Ele está abaixo. Ele está dando 98. Então, nem 99 não está dando. Então, ele seria um equipamento permitido por lei, tá, gente? Só lembrando no detalhe. O escapamento tem que estar com DB Killer, tá? Sem o DB Killer, ele vai ultrapassar os 99 decibéis, tá certo? E os agentes fiscalizadores, obviamente, ele não pode levar o giro da moto no nível vermelho aqui em cima. Aí, qualquer moto, tanto escapamento original ou esportivo, vai extrapolar aqui, ultrapassar os 99 fácil, que vai passar dos 100 decibéis. Porque não tem só o escapamento que faz ruído. A moto em si, em todo movimento, quando ela está andando, tem o motor, tem o escapamento, tem a relação. Então, são equipamentos que transferem ruído, tá? Para o meio ambiente. Ele dispersa ruído no ambiente. Então, gente, está aprovado, é válido, sim. Mais uma vez, atende o que o Marão da GESCAP coloca lá dentro da norma que o escapamento dele está dentro. Primeiro, não ultrapassa os 99 decibéis, é com o DB Killer. Quem usar o DB Killer, a sua moto vai ultrapassar o valor. Aí, o policial vai poder aprender a moto e reter o seu documento, uma coisa ou outra. Tá, gente? Tá certo, gente? Então, aqui é o videozão aí do AJ. Tirando a dúvida se realmente a moto pode ou não usar o escapamento esportivo. Foi feito o teste aqui, mais uma vez. Não estamos aqui num ambiente de ensaio, tá? Num laboratório. Isso aqui devia ser feito num laboratório isolado, né? Porque, com certeza, o som, o nível de pressão sonora que é recaptado pelo decibilímetro aqui, automaticamente é CB menor, tá? Então, ok, Marão. Escapamento, ponteira, GESCAP, GP3 com DB Killer. Tem que estar usando o DB Killer para estar usando o escapamento a moto sem ter problema de apreensão. Tá certo? Com o DB Killer. Sem DB Killer, com certeza, passa dos 99. Deu 98. Certo? Então, é isso aí. Tiramos essa dúvida aqui. Uma dúvida que bate em todos os canais. Vários motociclistas perdem a moto... A moto na Blitz. É bom andar com a norma, né? Não vou nem falar, Laudo. É a norma que fica aí. Você tem que andar com essa norma aí dentro do documento para mostrar para o policial, a gente que está fazendo a fiscalização, mostrando que equipamento não atinge. Pede para o equipamento, ele mostrar o equipamento que está fazendo a avaliação e análise do nível de pressão sonora. Fez o teste, não bateu o som, não ultrapassou os limites, está dentro do valor. Está dentro da lei. Ele não vai poder nem te multar, nem te atuar e muito menos reter sua moto, prender sua moto, levar para o pátio. Certo? É isso aí. Mais um videozão do AJRDA75. AJRDA75, desculpe que o vídeo ficou um pouco longo, mas assistem a primeira parte. Essa aqui vai ser a segunda parte do vídeo. E é isso aí. Valeu e fui! Ninja 400 e avaliação de ruído. Valeu, fui!